Atenção, chegou o chupetico. A nossa prima jogou o chupetico do padrão. Que tal? É sensacional. A gente aperta aqui, ela larga a chupeta. E você, Marina, já ganhou? Não, mas tenho certeza que a próxima vez que meu pai passar na ordem, vai lembrar o chupetico, chupetico, e vai comprar a vassilha dele. Chupetico, a nova estrelinha da estrela.